E aí, tudo bem? Fique sabendo que este é um novo começo, uma oportunidade única para você aprender o passo a passo que me fez ter o resultado que eu tenho e eu quero te dizer que até agora, até aqui eu te enganei. É isso mesmo, dá para você vender muito mais do que 4 mil todo santo dia nos marketplaces. E eu vou te entregar todo o ouro desde como fazer o diagnóstico do seu negócio, conhecer o tamanho do seu mercado, o caminho para integrar o seu negócio da forma correta nos marketplaces, como separar corretamente as funções na sua empresa, além de como analisar os processos do seu dia a dia. Nós vamos até todas as estratégias necessárias para você vender em todos os canais com muita força, compreendendo regras, particularidades, estratégias específicas, ads e muito, mas muito dentro dos marketplaces. Eu vou te mostrar habilidades técnicas, competências necessárias para você conseguir ir para o próximo nível do teu negócio e para que você consiga finalmente aumentar as suas vendas. De verdade, se você já tem um produto para vender, mas ainda não vende nos marketplaces, ou se você já vende nos marketplaces e quer aumentar as suas vendas, eu vou te pegar pela mão, eu vou te levar para o caminho do resultado. Até aqui nós fizemos um grande desafio. Tudo isso foi para te ajudar a ter alta performance nos marketplaces. Toda essa jornada, todo esse desafio foi muito além dos conteúdos teóricos abordados sobre vendas nos marketplaces. A minha intenção foi te entregar o melhor conteúdo gratuito que a internet já viu, de um jeito descontraído, de um jeito simples, descomplicado, para que você consiga absorver o conteúdo. E o mais importante, colocar em prática, ir para o campo de batalha e executar o que eu falo. O importante é você estar disposto a dar os primeiros passos, fazendo tudo que eu te falei para ter feito. Se você fizer a transformação, de fato, vai acontecer. Tendo um negócio sólido nos marketplaces e podendo desfrutar de mais lucros e menos estresse. A jornada começou igual para todos, né? Só que nem todos conseguem chegar até o final. Está tudo bem, nem todo mundo é astronauta. Somente pessoas que são realmente determinadas, completam as etapas e chegam até o final. E se você permanecer aqui comigo, você será uma dessas pessoas, que com certeza vai sair na frente de 99% dos vendedores de marketplace. Esse mercado é um oceano gigante, cheio de oportunidades. Eu comecei de uma forma despretensiosa. Eu nem imaginava que eu chegaria até aqui e em pouco tempo eu já estava vendendo mais de 150 mil por mês. E isso tudo aconteceu por uma metodologia que eu criei. Após tentar muitas coisas, a gente testou pra caramba e a gente cometeu muito erro até encontrar uma forma assertiva. Eu fui atrás e fiz de tudo para adquirir conhecimento, competência. E principalmente a habilidade necessária para ter esses resultados no marketplace. E com isso eu transformei o meu negócio, a minha mentalidade, e eu sei o quanto é difícil você tentar, tentar e não conseguir. Por isso eu encontrei uma forma de encurtar o caminho, de agilizar o processo em busca do melhor resultado. O meu propósito é transbordar na vida de outras pessoas, compartilhando o método que eu uso e que funciona. Mostrando que é possível sim levar a nossa operação para um próximo nível. E eu estou muito, mas muito comprometido em entregar o máximo de conteúdo de alto valor para você evoluir e conquistar os seus objetivos através do alta performance do marketplace. Durante o alta performance do marketplace, eu vou te acompanhar por 12 meses. Nós teremos aula ao vivo, semanalmente. Além de conteúdos gravados, para que assim você consiga seguir o treinamento da forma que preferir. Então vai funcionar assim. Em 6 semanas, nós vamos transformar o seu negócio juntos. E você vai otimizar depois. Como eu costumo dizer, você vai virando um macaco velho dentro dos marketplaces. Ao entrar para o alta performance, você vai ter duas formas para seguir o conteúdo. A primeira é o método tradicional. Conteúdo gravado, com aulas curtas, onde você vai assistir a aula e vai ter uma tarefa para executar. E você também vai poder seguir o treinamento comigo e com a minha equipe nas aulas ao vivo. É isso mesmo. Três vezes por semana, eu ou algum membro da minha equipe entraremos para dar aulas ao vivo. Das 7 da noite às 8 e 30 da noite. Com isso você também vai poder seguir a metodologia acompanhando as aulas ao vivo. Diferente do que em todos os outros treinamentos que você já viu por aí, atualmente a minha preocupação é de te formar como um gestor. Com isso você vai ter o passo a passo, independente em qual canal de venda, mas hoje você saberá o caminho exato para seguir. Eu digo isso porque, né? Depois de diagnosticar o teu negócio, você vai saber se você precisa estar presente nas aulas sobre o mercado livre ou nas aulas da B2W. Esse é um exemplo. Você vai aprender a trabalhar sempre com o foco da sua energia no canal, canalizando os seus objetivos, as suas forças e as forças da sua empresa. Você vai ter a oportunidade de assistir as aulas dos outros canais, porque todas as aulas ao vivo ficam gravadas também. E com a entrada de novas turmas, eu sempre revisito todos os conteúdos de base, otimização, tudo novamente canal para canal. Dessa forma, além da gente ter um conteúdo 100% atualizado, você também pode focar sem medo de estar perdendo alguma coisa. Você vai focar no momento correto naquilo que você está fazendo para poder assistir o conteúdo. Neste último mês, né? Nós tivemos conteúdos como a mudança de todas as regras da B2W. E até mesmo como criar um plano de ação para se adequar a qualquer mudança que possa acontecer no mercado livre aí. Conteúdos 100% atualizados. Outro ponto importante é o nosso suporte. Você vai ter acesso ao meu time por e-mail em uma caixa prioritária de alunos, aonde nós respondemos diariamente antes de iniciar qualquer atividade do dia. Uma oportunidade muito importante que os alunos aproveitam muito é de perguntar, de trazer as dúvidas e fazer desafios específicos do seu negócio nas aulas ao vivo. Comigo e com a minha equipe. Quase uma mentoria ali. Eu faço isso porque eu quero que o maior número de alunos continuem e atinjam os objetivos, cheguem ao sucesso do seu negócio. Sobre o tipo de conteúdo, eu sou muito prático. Eu gosto de desenhar nas aulas, fazer esquema, cantar, para que todos consigam compreender muito melhor todos os passo a passo necessários que você deve executar. Eu não trabalho com ideia engessada. Com isso a gente ensina a ter sucesso, executar o seu negócio em sistemas completamente diferentes. Porque não existe o sistema perfeito ali de integração. Existe o melhor sistema para o seu negócio. A comprovação disso é o que hoje temos alunos que usam IDEVs, Trade, NMarket, Bling, Tiny, entre outros sistemas dentro do mercado. Quando necessário eu puxo aula extra, como eu fiz em uma das turmas, porque a gente identificou que possuíam muitas dúvidas de cadastro, como organizar, e com isso a gente marcou aula extra de como organizar um cadastro. Quais as regras? O que era necessário para você ter um cadastro pronto para praticamente todos os canais de Marketplace? Evitando erros, evitando perda de tempo. Acesso à informação primeiro. Pois tudo que pode ser dito e eu tenho acesso antes, eu antecipo para os alunos do Alta Performance. Um exemplo desse, essa última mudança da B2W, eu já estava sabendo no dia 14, quando eles anunciaram há mais de uma semana. E logo a gente trouxe uma aula. No dia que foi permitido divulgar, eu já trouxe uma aula. E a nossa galera saiu na frente. Mas além disso, você receberá bônus especiais. Se liga aí, pega papel e canina. Também algumas condições especiais para essa turma agora. Ampliação do período de acesso. É como se a gente estivesse te dando 50% de desconto. Porque normalmente o nosso treinamento tem acesso de 6 meses. E se você entrar, comprar no site, vai ser essa a condição que você vai ter. Só que nós resolvemos subir de 6 meses para 12 meses de acesso nessa turma. A todo o treinamento e os benefícios que eu vou falar aqui. Mas um ponto fantástico, que só existe no Alta Performance. Você vai ganhar um ano de acesso ao grupo do Telegram. Esse grupo que poderia facilmente ser comercializado por R$1.000,00, vai sair de forma gratuita para essa turma. Esse grupo é fechado, tá? Só com empresários do Alta Performance. Nós não comercializamos o grupo de forma separada. E nós não incluímos ele em todas as turmas. Se nós fôssemos comercializar, daria para vender tranquilamente por R$999,00, R$1.000,00. Porque é um grupo seleto. São vendedores que querem fazer acontecer sem mimimi. São literalmente mais de 500 empresários se ajudando diariamente. Não tem o que nunca, alguém já não passou ali dentro. Você vai ter acesso ao nosso suporte como aluno. Poderia ser tranquilamente mais de R$500,00 por mês. E vai ser gratuito para você. Hoje nós atendemos a todas as pessoas que nos chamam. Porém os alunos possuem um suporte prioritário. Onde a gente passa sempre primeiro nesse atendimento. Exclusivo. Os alunos caem em um e-mail separado. Totalmente especial. Para que a gente possa atender com super prioridade. Aqui tem um ponto indiferencial. São mais de 10 aulas ao vivo nos próximos 30 dias. Eu comecei a fazer essas aulas no começo como um bônus do treinamento. Isso virou a nossa gasolina. É o que te acelera. Dessa forma nós temos ampliado cada vez mais os resultados. Você não vai travar, tá? Você vai evoluir. Kit de boas-vindas. Ele é secreto. Só que nessa turma sim. A gente vai ter um kit de boas-vindas. E você vai receber na sua casa um presente da Universidade Marketplace. Depois que você concluir toda a sua inscrição. Preencher o endereço com carinho aí. Não esquece. Sim. Tudo isso está incluso no Auto Performance. Eu já falei que o meu compromisso é com o sucesso de quem entra no Auto Performance. De quem entra no nosso treinamento. Você vai ter os passos práticos. É só você pegar e aplicar. E com certeza isso vai fazer diferença na sua operação. Imagina você deixar toda a sua insegurança. O medo de errar. Ou de não saber quais as técnicas e estratégias que você tem que aplicar no seu negócio. Você vai deixar tudo isso para trás. Ou ainda você acabar com aquele receio de que você não vai conseguir. Você não pode. Você não sabe como executar. Você não vai conseguir crescer. Você vai acabar com isso. E tem mais. Você vai estar em mais uma jornada comigo. Ela não vai ser mais solitária. São centenas de empresários com o mesmo foco dentro do Auto Performance. Eu vou te revelar tudo sobre os Marketplace. Como você nunca viu antes, tá? Do zero até você vender 4 mil todo santo dia. Conquistar mais lucro. Menos estresse. Mas escalar depois. E se você já vende mais do que isso. A gente tem membros que já vendem mais de 1 milhão de reais de faturamento mensal dentro do treinamento. Todos crescem comigo. Não deixe sua mente ou outras pessoas limitarem você. Nós nascemos para ser livres. E é exatamente tudo o que você precisava para alcançar os seus resultados exponenciais. É isso que eu estou te propondo. Não importa se você só tem o produto. Só que ainda não começou as vendas no Marketplace. Ou se você já tem uma operação rodando online. Se você já vende 4 mil ou não todo santo dia. Nós temos diversos logistas. Físicos, distribuidores, fabricantes, importadores dentro do treinamento. E além disso, nós temos faturamentos que vão de 5 mil reais até 1 milhão de reais dentro do Auto Performance. O Auto Performance no Marketplace é para você. É para você, sem dúvida, transformar o seu negócio. O treinamento vai potencializar os teus resultados. Ele vai otimizar o seu tempo. E ele vai te proporcionar crescimento em vendas. Você ainda vai ganhar um bônus que eu citei anteriormente. Lembra? Uma pergunta importante que sempre as pessoas estão me fazendo é para quem serve o Auto Performance. Ele serve para você. Que quer atingir o seu faturamento constante. Vendas diárias no Marketplace. Ele serve também para você. Que quer aumentar o seu faturamento. Porque você chegou num teto e não consegue passar ali. Você está travado. Ele é para você também. Que já atirou para todos os lados. E que realmente quer focar a energia da forma correta, nos canais corretos para vender. Ele também é para você. Que pertence a um grupo de empresários focados. Que tem um único objetivo. Evoluir. Você quer pertencer a isso? Está para você. Ou ele é para você que quer organizar a sua operação. Ser o melhor gestor. E até mesmo para você que precisa rever os processos e as funções dentro da sua empresa. Resumindo. Esse método e esse treinamento. Ele é para você. Que quer vender todo santo dia mais de 4 milhares. Outra pergunta comum. É só o Auto Performance. É para todos os nichos. Nosso método. Ele foi aperfeiçoado com a nossa evolução dentro dos processos de mentoria. Onde nós já atendemos e aplicamos esse método. Em negócios que vão desde sexy shop a produtos de bebê. Então atualmente ele não só serve para quem é de um nicho específico. Ele serve para todos os nichos. De resto você vai sim conseguir imaginar e aplicar e chegar nos seus resultados em todos os nichos possíveis. Você quer fazer network comigo e com outros sellers de resultado? Não tem como você participar do Auto Performance Marketplace. Fazer as aulas, fazer as tarefas e não ter resultado. São conteúdos que eu aprendi nos últimos anos. Investindo muito tempo, muito dinheiro e conhecimento profundo sobre vários assuntos. Me conectando a empresas, a pessoas de grande importância no mercado de marketplace. São responsáveis por grande parte das vendas desses canais. Centenas de vidas já foram transformadas através do meu conteúdo online. Se você seguir o que eu estou te falando, você vai conseguir muito, mas muito mais rápido e chegar ao patamar de 4 mil todos os santos dias no marketplace. Eu te revelo habilidades técnicas, competências necessárias para você conseguir evoluir e elevar o nível do seu negócio. É questão de pouco tempo para você conseguir mudar o rumo do seu negócio e conseguir mais lucro e menos estresse. Esse curso, só esse curso aqui, ele vale pelo menos 9 mil reais, só que eu não vou te vender por esse preço. Eu vou te fazer algo muito, mas muito especial mesmo. É para você que está me acompanhando e que tem o sonho de realmente vender 4 mil todo santo dia. E até mais do que isso, assim como eu faço hoje nas minhas operações, meus alunos fazem mais do que isso também nas dele. O importante é que você tome uma decisão agora. Que você decida se você quer transformar a sua vida e o seu negócio. Ou se você quer continuar naquele lugar, nesse lugarzinho aí que você está até hoje. Como eu te falei antes, eu e meu time nós vamos nos empenhar a te dar todo o conteúdo que você precisa para conseguir os resultados exponenciais. O valor incalculável desse treinamento, mas o preço, é de 2.497. Volta para o preço normal. E eu ainda estou te dando uma garantia incondicional. Se por qualquer motivo você achar que esse curso não é para você, basta pedir o cancelamento dentro de 7 dias. Você vai ter 100% do seu investimento de volta. Então é o seguinte, você tem 3 opções agora. Marca aí, presta atenção. A primeira opção, não fazer nada com essa oportunidade. Continuar vivendo a sua vida dessa forma que você tem vivido hoje. Continuar sendo o tipo 1 de pessoas. A lua. Segunda opção, tentar sozinho. Fazer do seu jeito, perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo vendas. Porque você não sabe as melhores estratégias para aplicar no seu negócio. Terceira opção, é você se tornar astronauta. É tomar decisão, é entrar no curso, fazer valer a pena. Fazer valer a pena o investimento e já conseguir os seus primeiros resultados. Conseguindo lucro para já pagar o investimento que você vai fazer no curso. Não esquece, eu estou te dando essa condição super especial. E as vagas podem acabar a qualquer momento. Logo que as inscrições abrirem, por exemplo. Então agora é com você. Foi um prazer eu ter feito esse desafio junto com você. Mais de 18 horas. E eu agradeço imensamente por você ter acompanhado. E eu te espero no alta performance nos Marketplace. É só o começo de uma jornada que tem tudo para dar certo. Clica logo aqui embaixo. Garanta sua vaga nessas condições super especiais que eu acabei de falar. E eu e a minha equipe, a gente vai estar à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Só que não perca tempo. Tome essa decisão. Vamos junto. Eu te espero lá. E lembre-se. Se você tomar a decisão na própria terça. Na própria terça. Você já está comigo assistindo as aulas do alta performance do Marketplace. Eu espero você. E bora. O meu caminho. A minha missão. É a Lua. Eu sou astronauta. E você. E você. De coração mesmo, cara. Eu quero agradecer tanto ao curso, a você. E a turma também, né? Porque essa troca de informação, né? De às vezes a pessoa jogar uma dúvida e alguém responder. Isso é muito bacana, né? Eu acho isso, cara. Eu queria que o mundo fosse assim, né? Essa troca de informação. Essa coletividade que isso não tem. E por incrível que pareça. Mesmo quando não tem aula, por exemplo, sexta-feira não tem aula, né? Parece que isso está fazendo falta. Porque isso vira um grupo, né? De... Mesmo que as pessoas não se conheçam pessoalmente. Ou deve ter algumas que se conheçam, não sei. Né? Hoje nós estamos gatinhando ainda, né? Nós estamos na base da base ainda. Hoje eu falei para o Edu. Edu, nós estamos trocando pneu com o carro andando, cara. Né? Estamos ali. Né? Então, e é assim, né? E aí você vai vendo o resultado e isso vai te dando mais... Mais gás. Mais gás. Então... É... Resumindo tudo mesmo, é... Também é um agradecimento aí para dar uma direção, né? Da... 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 Da nossa empresa. Agradecer a você de novo, a turma. Porque às vezes eu leio alguma coisa, surge uma dúvida. Eu falo, cara, eu vi o cara, falou lá no Telegram que ele resolveu desse jeito. Então, você vai memorizando. Então, eu... Hoje eu estou mais aprendendo do que participando, né? Então, por isso, o meu agradecimento vai tanto a você quanto a turma também, que é, cara, sensacional. Tem quase dois meses que eu estou no alta performance e, tipo assim, começou um pouco antes, porque desde as lives de aquecimento, eu ativei primeiro o Crystal Zoom lá atrás, lá, por sua ideia. E, desde lá, cara, as vendas... Pô, eu tinha 12 vendas por mês, cara, no Mercado Livre, sabe? E no mês seguinte foi para 30 e pouca. No mês seguinte, 50 e pouca. Esse mês a gente já está em 70 vendas. E o mês ainda não acabou. Então, assim, cara, a gente não tem nem fluxo para ir para o Sul, eu acho. Eu imagino, ainda mais estando no Rio, e a gente recebeu o e-mail. Não sei, deve ter sido o volume aumentado rápido. O algoritmo pegou o nosso contato lá e jogou na frente. Sei lá, cara. Eu sei que aumentou demais, melhorou demais. A gente está fechando. Fechando, assim, a gente está tentando mudar a operação, como eu falei lá, para ficar 100% e-commerce. A gente tem outra visão de negócio. Eu tenho uma qualidade de vida hoje muito melhor. Eu estou apertado, mas eu estava apertado antes. Eu virava uma drogada, ralando, se ferrando, entendeu? Hoje eu estou mais tranquilo. A gente está fazendo o que a gente gosta. Então, sei que eu quero compartilhar aí, cara. Foi muita coisa boa esses meses aí. Eu também, como o Rubem, só queria agradecer. Porque, olha, assim, eu seis anos no Mercado Livre, nunca vendi. Assim, era irrisório minhas vendas. Depois do alta performance, em 30 dias, eu consegui a medalha líder. Estou no full. E, assim, estou encantada. É como eu falei hoje. Eu estou pensando fora da caixinha. Já estou pensando em abrir uma outra empresa, só para e-commerce. E vamos ver o que vai dar, amor. Só tenho a agradecer. Eu acho que eu estou batendo o recorde de faturamento mensalmente. Mensalmente, eu estou batendo o recorde. Estou resolvendo o problema. Você sabe a minha história. Estou resolvendo o problema com o fornecedor. E não só isso, né? Já estou pensando em importar. Meus produtos são importados e tenho dificuldade de manter o estoque. Eu acho que a única alternativa que eu tenho realmente é importar. Já estou começando a ver a importação. Então, eu vejo, assim, o cenário pintando muito legal. E fui para a Solog. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Estou no Flex. Enfim, estou muito feliz. E eu tenho muito a agradecer realmente aqui pelas aulas. Isso me ajudou bastante e me anima, né? Participar aí com vocês, efetivamente, dá um grande ano. Estou muito feliz. O processo está sendo muito bom. Já tinha dois anos que eu vinha, mais que, sei lá, lutando com essa parte online, né? E meio que nessa pandemia aí, se eu não tivesse feito esse movimento, cara, muito provavelmente, assim, de venda para a internet, né? Porque eu acabei que fechei uma loja lá no início da pandemia e consegui migrar esse faturamento para online, né? Se não tivesse feito esse movimento, talvez eu estaria numa situação bem complicada, assim, difícil de sair, sabe? Porque as lojas ficaram fechadas, né? Enfim, aí hoje eu estou muito mais seguro, assim. O que a consultoria trouxe para mim foi saber o que eu estou fazendo, né? Que eu vou fazer a coisa muito louca, assim, né? Sou um péssimo aluno ainda, né? Mas eu fazia as coisas muito na louca, assim. E aí agora, bem que eu sei o que eu estou fazendo, o resultado que isso vai gerar, minha conta deve bater gold, eu acho, esse mês. E o full com full aí talvez até acelere mais. Então, estou muito satisfeito, assim. O processo tem sido muito bom. Mas principalmente essa questão de ter segurança, né? De saber o que está fazendo. De não fazer... Fazer menos besteira, na verdade. Jogar menos dinheiro fora, tal. Então, realmente, muito bom e muito prático, né? Tudo muito prático. Eu vou ouço a aula amanhã, aplico... Hoje aplico amanhã, né? A minha empresa aqui, a empresa que eu tenho com a minha mulher, com o meu filho, está crescendo. E esse crescimento está tudo envolvendo... Assim, o alta performance que está auxiliando. É como se fosse a válvula de escape. Uma ideia que eu tenho legal. E aí, eu vejo as suas aulas, né? Acompanho lá no grupo, acompanho aqui. O YouTube também, toda hora que você está aí, eu estou... A hora que dá para eu entrar, eu estou, né? Aquele da B2W, com o Andrezinho, a do Mercado Shopping. Eu estou procurando. Sempre olhando, pegando as ideias. Mas eu acho que esse grupo aqui é muito rico. Eu acho que essa conexão que nós estamos é muito forte. Então, assim, eu acho que a gente fica ouvindo os amigos, fica ouvindo as histórias, fica ouvindo os depoimentos, os problemas que resolveram. Aí, amanhã, a hora que a gente pega, ou hoje mesmo, antes de dormir, sempre, vamos colocar isso em prática. Por quê? Tem outras pessoas fazendo isso. Que, né? Se a gente ver pessoas que já têm um histórico de loja física, né? Que têm um histórico de anos de comércio, estão aqui com a gente, vieram para o online. Então, assim, isso é muito motivante. A gente vê pessoas que já estão há muito tempo aí trabalhando e estão aqui também. É sempre tempo para aprender. E uma coisa que eu acho importante é que você, ou Alexandre Nogueira, gosta de ensinar. Eu sou professor, eu gosto de ensinar, eu dou aula, tenho alunos. E eu vejo que você gosta, não é? Putz, tem que dar aula. Nossa, tem que ir embora. Não, aquela nossa aula de sábado lá que eu peguei, que a gente começou 9 horas da manhã. Foi até 2 horas da tarde. Parou 15 minutos para ir para o banheiro. Pô, isso aí ninguém faz. Então, isso é importante. Então, continua assim. Você e a tua equipe, né? Ótimo, eu falo com a Luana também. Eu me sinto muito feliz em estar aqui numa alta performance. Como as outras pessoas estavam falando, você conhece a minha história, sabe, né? De como vem o psicológico de tudo. Então, eu estou me sentindo mais forte, entendeu? Mais segura, né? Eu tinha muito medo de dar alguns passos, entendeu? Eu me sentia muito desamparada, né? Para dar esses passos, né? Então, agora eu estou me sentindo mais, tipo assim, se eu cair, vai ter alguém para me dar um bello ali, entendeu? Ale! Não, mas assim, realmente, eu estou me sentindo bem mais animada para poder encarar, né? Tem uma coisa que o Matheus falou aí e eu gostaria de complementar. Agora, ele sabe que eu já estou há alguns aninhos aí no Marketplace e tudo mais, né? E eu já comprei cursos de várias pessoas, sem citar nomes, sem praticar a falta de ética, né? Mas, de todos os cursos que eu já comprei, inclusive de cursos que eu estou fazendo atualmente, que eu dei uma parada por causa do alta performance, a gente sente realmente que você dá aula com vontade, entendeu? É diferente, sabe? Não é cumprir o horário, não é, ah, deu 15 minutos, o meu vídeo tem que ter 15 minutos. Não é pegar um curso que você tem, e eu tenho um aqui, que eu nem consegui terminar. Você tem 300 aulas de 10 minutos, 15 minutos, 7 minutos. E a aula, na verdade, ela não completa o assunto e vai te irritando, porque aquele negócio vai indo, vai indo, e você não aprende nada, porque você mais se irrita do que você aprende, né? Então, eu percebo que até o conteúdo do alta performance é um conteúdo de ótima qualidade. Não estou aqui só para, né, falar porque... Não, estou falando realmente porque quando não é bom, eu falo também. Eu me sinto na liberdade, na minha idade, de falar a verdade daquilo que eu quero e na cara de quem eu quiser, você está entendendo? Porque é a realidade, né? Então, não adianta você ficar alisando quem não merece, né? Eu trabalhei, Alê, um ano e meio de funcionário num e-commerce. E desse meio tempo, cara, que a gente está contigo aí, e com o time, com os meninos aí, que lá o grupo do Telegram sempre, o pessoal ajuda, o Rubem e o Paulo deram uma força lá e tal, cara, eu percebi que eu não sabia 0,01% do que eu estava fazendo lá, entendeu? Então, a cabeça abriu, aumentou, e participava de uns grupos no Facebook sobre vendedores, cara, o pessoal metendo o pau no Magazine Luiza, no Mercado Livre, isso faz parte. Tem hora que a gente estressa, precisa, né, sair um pouco. O que o alta performance está ajudando para a gente, cara? Está ajudando a pensar fora da caixinha. Cara, falar de gratidão. Se é para falar de gratidão, vamos lá. Assim, acho que eu estou no ano mais top. A gente já tem aí três ou quatro anos vendendo aí CPF, tá, no Mercado Livre. A gente já tem alguns anos vendendo como CPF, e até que chegou o momento da gente, ó, cara, tem que virar a chave. Então, tem aproximadamente aí quatro meses que a gente abriu a empresa. A gente criou aí essa coragem, né? É um passo grande aí. E a gente fez o cadastro Mercado Livre, como o PJ, a gente fez o cadastro B2W. Para surpresa, cara, a gente fez 40 ou 50 vendas aí no tempo da pandemia na B2W. Isso foi, assim, incrível para a gente. Questão de um mês. Isso a gente ficou muito, muito contente. E a gente analisa todos os dias o negócio. Não tem pronto correr. Todo dia tem desafio, todo dia. E a gente acompanha aí o grupo aí, né, Nossa Senhora? Então, todo dia, nunca você vai ficar sossegado. Sempre vai ter um desafio novo, dependendo do nível que você tá. Dependendo do nível, sempre vai ter desafio todos os dias. Então, eu poderia estar reclamando que tô aqui no Ceará, que aqui não tem flex, que aqui é mais difícil, que o grande comércio tá em São Paulo, qualquer coisa do tipo. Mas não, a gente vai superando cada desafio. E, assim, graças a Deus, cara, que também esse curso, não precisa nem eu dizer, né, porque tá na sua frente, mas é de verdade um curso. Me fala qual é o brasileiro que não já gastou dinheiro aí com os picareta da vida aí, vendendo curso aí, peraí, pela internet. Então, assim, eu sou muito grato por esse momento que a gente tá vivendo, por estar no curso, com as pessoas certas, com o curso certo. Tudo perfeito. Eu sou muito grato, cara. Eu era totalmente de vendas. Externo. Externo, rua, curso, fazia minhas coisas. E a Patrícia sempre foi na área do escritório, de manter o escritório, de marketplace. E ela falava, vamos que isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá certo. E eu falava, não, o que dá certo é eu vender lá fora, não sei o quê. Bom, chegou a pandemia, eu vi que o negócio dá certo. Aí ela falou, agora vem comigo, né, que até agora você brigou comigo, agora tá na hora de você vir comigo. E a gente tá aí, desde a pandemia, junto e tamo indo cada vez melhor. Vendo online é o carro-chefe, é o que mantém a empresa, é o que tá fazendo crescer, mudamos de local, que hoje a gente tá num espaço bem maior, onde a gente tem muita coisa além do online pra poder focar. Com a ajuda aí da performance, vamos superar tudo isso. Ale, olha, muito obrigada aí por você tá dedicando esse tempo pra gente, tá ajudando a gente, você não sabe o quanto. O quanto tá ajudando a gente a melhorar, não só a empresa, até mesmo o relacionamento, porque diminuiu assim 100% as brigas, de verdade. E finalmente os dois tá remando pro mesmo lado. Então a gente só tem a agradecer você, equipe, performance. Vocês todos estão de parabéns e muito obrigada. O principal motivo da gente escolher o curso da alta performance foi porque eu já conhecia o Ale há muito tempo, já que eu já seguia ele no YouTube. E usava as dicas que ele dava, né? Aprendia muita coisa com ele. Então quando apareceu a oportunidade de fazer o curso, eu entendi que agora seria o momento realmente da gente aprender de uma forma mais profissional a lidar com o e-commerce. As mudanças que o treinamento trouxeram pra empresa e pra mim particularmente, eu acho que nem dá pra enumerar todas, né? Foram muitas mudanças. Mas as principais, primeiro, a gente aprender que não é só da nossa forma que tá correta, que não é só a gente que sabe fazer. Outra questão é assim, está aberto pras facilidades que a gente tem. Muitas vezes a gente tem ferramentas e a gente fica com medo de usar. Então o curso tirou a gente da zona de conforto, né? De falar assim, ah, tô aqui, vou continuar assim. Não. Você pode mudar, mas você quer mudar? Então se você quer mudar, você tem que tomar uma atitude. E eu acho que isso foi o fundamental, né? Tiveram várias questões práticas, em relação à forma de tratar os pedidos, de atender cliente e tudo. Mas eu acho que o principal foi isso, foi essa desconstrução de conceitos. Eu acho que basicamente é isso. Se eu posso dar uma sugestão, se você tá em dúvida, se você deve fazer, se você deve investir, isso não é custo, tá? É investimento. No curso do Alê Nogueira, que eu posso te sugerir o seguinte, faça, que com certeza você não vai se arrepender. O que me levou a fazer parte da alta performance é que eu sempre fiz vendas pra B2B. Eu já trabalhei com e-commerce, mas há muito tempo atrás. E nunca foi uma coisa muito dedicada. Foi sempre bem de qualquer jeito. Com essa nova fase que a gente começou a viver, eu me vi na necessidade de voltar a vender na internet. E aí eu procurando cursos, falando com amigos, me indicaram a ler. Eu tô muito contente com o que eu tô aprendendo, com os resultados que vêm surgindo. A coisa boa é que assim, com alta performance eu tô acordando às 5 e dormindo à meia-noite todo dia. Pra que dormir, né? A gente tá perdendo tempo, né? Vamos sonhar acordado. Boa! No começo eu não consegui me dedicar muito às lives e assistir os treinamentos. Quando foi março, com a pandemia, eu acabei falando quer saber? vou arregaçar a manga e vou pra cima. Vou ter que aprender essas técnicas que o Alê ensina que hoje pra mim são fundamentais. Não sei como viver sem elas até agora. Tô gostando muito do treinamento. Eu participo de todas as lives, tô sempre no Zoom. Adoro as aulas do Zoom que a gente acaba participando mais, né? Fazendo algumas perguntas que às vezes eu fico pensando nossa, que pergunta boba. Mas às vezes uma pergunta boba pra um não é pra outro, né? Mesmo eu tendo muitos anos de e-commerce, eu acabo dominando muitas técnicas. E agora a gente tem uma dedicação bem grande. As minhas vendas subiram bastante. Hoje eu já tô no Platinum. Tô super feliz. Cada vitória a gente comemora muito aqui. Depois do treinamento eu fico sempre aplicando as técnicas que a gente aprendeu na aula. E isso fez a diferença. Eu tenho certeza que vou conseguir atingir os meus objetivos. cada dia a gente percebe que tá surtindo o efeito. E é isso. A alta performance pra mim foi bastante proveitoso. Eu já tinha feito outros treinamentos. Talvez eu não tivesse preparada pra esses treinamentos. Por quê? Eu falava assim o cara me prometeu que eu ia vender. E eu não vendi. Mas por quê? Porque eu não aplicava as técnicas que eram ensinadas nesses treinamentos. Eu falava assim Ah, mas ele falou que ia beber. Agora não. Eu entendi que tem que arregaçar a manga e ir pra cima. Vamos lá. Que venham muitos anos de alta performance.